E se Deus aparecesse em pessoa, ali, como alguém comum, normalmente, ali ao seu lado, em uma fila de banco, em uma fila do censo? E é o caso desse quadrinho, Deus em Pessoa, do Marc-Antoine Martier, publicado aqui no Brasil, pelo selo Comixone, que, aliás, é editora Comixone. Gente, que quadrinho maravilhoso. Primeiro, não é um quadrinho que vá interferir, ou vá questionar sua fé, ou vá trazer conceitos ateístas. É um quadrinho que vai muito mais além do que tudo isso, do que um conceito religioso. É um quadrinho que vai tocar em dois grandes pilares. Eu cito assim dois grandes pilares, porque é um quadrinho que vai focar na questão do capitalismo, do consumo ali exacerbado. Não seria nem do consumo exacerbado, mas que vai transformar qualquer coisa em produto comercial. Enfim, por outro lado, tem um outro questionamento muito, mas muito interessante, onde a gente tem uma facilidade enorme, né? Muitos de nós temos uma facilidade enorme de transformar qualquer pessoa em ídolo, em mito, em messias. Enfim, no quadrinho do Marc-Antoine Martier, Deus em Pessoa, um homem comum, né? Um senhor comum, está ali na fila do censo, esperando sua vez. Quando ele chega na fila, ele tem uma fila gigantesca, e ali perguntam, como perguntaram para os outros, qual o seu nome? Qual a sua identidade? Enfim, inúmeros outros questionamentos sobre o censo, né? Algo bem comum. E aí ele diz, não, eu sou Deus, não sou, não tenho documento. Aí ele pergunta, aí o cara pergunta, Deus? Sim, Deus, Deus. Porque perguntou o sobrenome dele. Deus, Deus. E daí começa todo o boburinho, vem a mídia, né? Vem todos os jornalistas ali, jornais internacionais, e dá toda aquela repercussão. Isso repercute no mundo todo. Como pode Deus, Deus em Pessoa, ali no meio de todos? Quando a população mundial começa a saber disso, acontecem inúmeras coisas. Primeiro, é a questão em que muitos querem processar Deus, porque Deus fez isso, fez aquilo com fulano, fez catástrofe, fez isso. Então, ele é cobertado por vários ali, já aparecem muitos oportunistas, por exemplo, vários advogados para tentar protegê-lo, e assessorar também. Por outro lado, também tem ou grandes ali grupos empresários, os conglomerados empresários, que querem financiar Deus para algumas coisas ali e aqui, e tentar extrair alguma coisinha dele que seja comerciável, né? Que seja vedável. Como, por exemplo, livros e outra coisa. Eu não quero dar spoiler, mas ele tenta transformar Deus em um produto. E aí, um produto muito rentável. Daí vem todo esse questionamento sobre o capitalismo e tudo isso em volta de Deus como um produto. E aí vem o meu questionamento. E se Deus viesse, de fato, hoje, e estivesse ali ao seu lado, como uma pessoa comum, será que a repercussão toda seria essa? Nós, seres humanos, principalmente nos dias atuais, temos uma tendência a transformar tudo em um empreendimento, em algo vendável, em algo que gere lucros. Por outro lado, muitos de nós, seres humanos, temos uma tendência gigantesca, principalmente hoje, isso é muito notório ver as pessoas elevarem determinadas pessoas, figuras, podemos dizer, a patamares bem elevados, como mitos, messias, divindades e coisas afins. A gente sabe muito bem que isso é muito perigoso. Lá no passado já teve algo muito similar e que não foi bom para ninguém, para os seres humanos, de jeito nenhum. Ali posso citar muito bem o caso de pessoas idolatrando, por exemplo, políticos. Hoje tem muito disso, né? Que pessoas hoje idolatram político e elevam esses políticos a messias, a mito, mito. Mas antigamente também tinha isso e parece que a gente vive hoje num ciclo. Como diz o David Russman. O David Russman, autor de Como as Democracias Chegam ao Fim, ele fala muito disso, né? Que parece que estamos vivendo em ciclos, né? Já aconteceu algo muito similar no passado e parece que vai acontecendo hoje, que pessoas tendem, né? A sociedade tende a elevar determinadas figuras a patamares meio mitológicos, como seres, assim, divinos, messias, idolatrarem políticos, idolatrarem determinados atores, atrizes e transformarem aquelas pessoas em seres bem distantes, né? Assim, divinos. E isso aconteceu ali no passado. A gente pode muito bem pegar um exemplo de pessoas idolatravam Hitler, Mussolini, entre outras coisas ali. A gente sabe muito bem o que aconteceu. Então, isso é muito perigoso. Essa é a mensagem aqui, uma das mensagens, né? Porque há inúmeras aqui mensagens em Deus em pessoas. A sociedade tende a elevar alguma figura a seres ali meio mito ou alguma coisa parecida. Por outro lado, tem essa questão toda do capitalismo selvagem, em que quer transformar tudo em um produto rentável, lucro, que tem lucro por cima de lucro. A gente vê aqui tudo a partir dessa figura de Deus. O final desse quadrinho é muito, mas extremamente impactante, no sentido em que ele vai desconstruir tudo. Não estou falando de desconstruir sua fé, ou algo do tipo, ou com a religião. Fora, acho que não chega nem perto disso. Não chega nem perto desse raciocínio. O final, sem dar spoiler, mas é para desconstruir tudo. Principalmente essa questão da sociedade levarem pessoas a mitos, ou também transformarem tudo em um produto. Ele vai quebrar tudo aquilo de uma forma muito inteligente e genial. Gente, Deus em Pessoa, do Marcão Thon Matier, é um dos melhores quadrinhos que eu li este ano. É tão impactante que você vai, depois de terminar a leitura, vai ficar ali dias e dias e dias. Faz mais de uma semana que eu li esse quadrinho, e eu ainda estou pensando sobre ele, porque é um quadrinho que tem inúmeras camadas. É um quadrinho que vai atrair muito da nossa atenção. Além do mais de toda essa mensagem, tem todo o traço do quadrinho do Marc-Antoine Mathieu, que ele desenha de forma muito brilhante, trazendo essas questões mais sombrias ali, traz muita sombra, ele trabalha muito no cinza, no preto, no branco, trazendo esse degradê e trazendo esse ar de mistério, ao mesmo tempo um ar um pouco mais sombrio. É muito interessante, eu gostei demais, demais. É um quadrinho muito bem feito, inclusive eu fiquei muito impactado com a qualidade do quadrinho. não estou falando tanto de conteúdo, mas também é essa parte gráfica, física dele. O Comic-Zone está de parabéns, né? Eu nunca tinha pego, assim, nunca tinha visto de perto um quadrinho do Comic-Zone. Enfim, gente, é isso. Vejam, mas esse quadrinho aqui, ele é muito, muito, muito interessante, que vai trazer outros questionamentos sobre o fanatismo, sobre essa questão de transformar pessoas em figuras mitológicas. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, se não está se inscrevendo no canal, se inscreve. Até a próxima. Tchau.